Desde o fim do seu relacionamento com o cantor João Gomes, fãs especula se Ari Mirelli vai voltar para a faculdade. Para quem não sabe, a jovem cursava odontologia quando conheceu o artista. A pernambucana trancou a faculdade no sétimo período alegando que não estava bem mentalmente. Ela também revelou que tal atitude seria tomada ela estando ou não com João. Mas Ari também deixou claro que não pretende largar o curso. Apenas deu um tempo. Confira agora a sequência de histórias que ela fez em março desse ano, falando sobre o assunto. Se eu larguei, larguei a minha faculdade, não. O que acontece? Quando eu estava fazendo a minha faculdade, eu não estava 100% bem. Não estava 100% bem. Tinha muitos problemas que estavam me deixando mal na faculdade. E aí, do mesmo jeito, minha vida mudando ou não, eu ia querer dar um tempo. Eu já tinha conversado com minha mãe. E aí, quando foi nesse período agora, que é o sétimo período que eu estou, ia começar os estágios. E eu não ia ter como conciliar muita coisa. E aí, primeiramente, eu não ia continuar naquele momento em algo que estava mexendo com o meu psicológico demais. Quem conhece sabe o quanto eu estava mexendo. E também, eu me mudei. Minha vida mudou totalmente. E eu não tive como transferir de lá para cá, sim. Não estou desistindo da minha faculdade. Quando for de eu voltar, eu vou voltar. Não vai demorar, porque eu estou terminando já. Não vou jogar minha faculdade para o alto e pronto. Eu estou já terminando, graças a Deus. Já passei da metade do curso. E é isto. Mesmo com o fim do namoro, Ari permanece em Petrolina, terra natal de João. O que levaram os fãs terem esperança em um possível reconciliação. Inclusive, João apagou a publicação em que comunicava o fim da relação. Saiba mais assistindo o vídeo que está aparecendo agora nos cards ou acesse o canal. Saiba mais assistindo o vídeo.